Música 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 Sabe de quem envelhece a cidade Quem envelhece morre Música 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 E agradecer a cada dia, muita gente por aí, sem chegar, sem abrir, sem andar, sem falar. E se sentir o sorriso de matar, se agradecer a cada dia, se eliminar a Deus, e se sentir o sorriso da paz, e se sentir o sorriso da paz. E se sentir o sorriso de matar, se sentir o sorriso da paz, e se sentir o sorriso da paz.